Ai, 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 que fantástico, hein? Acabou o meu caos, juiz-se, monster, energia, mais suco. Então, eu vou começar esse vídeo de mais um fantasma, já respondendo a um mimimi que eu sei que vai aparecer a respeito do drone anterior, que era um C-Fly, que é 12. É o mimimi do controle remoto. Vai ter sempre aquela figurinha tarimbada, que vem de algum fórum, ou grupo de WhatsApp, e eles conversam assim, ó. Ah, após que ele trocou esse controle, ele é só pra se aparecer. Nossa, que gente idiota. Oh, eu não gosto de viver perto de gente idiota. É tão ruim, velho. Vamos lá, vou mostrar uma mágica para vocês. Nós temos aqui um C-Fly Fé 2. Esse C-Fly Fé 2 é de um cara que já me perguntou se eu já tinha mandado o drone. Ai, que coisa, meu Deus. E aí, deu certo o envio? De falar, vamos... Oh, as pessoas perdem tempo em me cobrar as coisas, porque nunca que eu vou falar assim, Oh, é mesmo, esqueci. Oh, vou fazer agora. Eu nunca esqueço nada. Como é que vocês acham que eu consigo lembrar de palavras de 12 idiomas diferentes? Eu nunca, realmente nunca esqueço as coisas. Se não fiz algo é porque não deu tempo. Temos aqui um drone C-Fly Fé 2. E dois controles de C-Fly Fé 2. Um é de um cara. Vocês podem ver que eu tenho um lacre aqui do Edson lá de São Paulo. Esse cara comprou o drone. Estragou o drone. Comprou outro drone. Estragou o outro. Agora ele está no terceiro. E deixou esse controle aqui para eu vender. Querem ver uma coisa muito louca? Eu vou ligar esse controle do C-Fly Fé 2. Isso aqui já respondendo o mimimi do controle remoto. Aí eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade... De um C-Fly Fé 2. E mostrar como, um tempinho atrás, eu disse que eu conseguiria roubar o drone de alguém em pleno voo. Que eu não faço isso porque eu sou legal. Aí teve uns falam... Para, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha. Bimber! Opa! Você viu? Velocidade da luz, rapaz! Bimber. Deixa esse aqui. Deixa esse aqui. Porque esse é o outro. Olha. Esse canal aqui não é patrocinado. Não é monetizado. Porque se fosse, eu faria coisas aqui que vocês nunca fazem ideia que existem. Vocês sabiam que eu tenho um projeto... Pera aí. Deixa eu fazer o bint aqui dele aqui. Existem códigos secretos... Que eu utilizo aleatoriamente. Vamos roubar esse drone ao vivo. No YouTube! Vocês sabiam... Que eu tenho projetos de coisas mirabolantes, fantásticas e devastadoras? Deixa eu só pegar um Vision Position aqui para ele. Só que eu não mostro isso aqui. Esse canal não é monetizado, não é patrocinado. Eu não estou um pouco mexendo com a altura. Ou... Está demorando um pouquinho? Porque ele estava bindado. Eu vou ligar ele de novo. Só que o controle está funcionando agora é o de cá, tá? Vamos esperar aquela parafernália toda. Mas isso aí, vai vendo. Eu tenho um projeto de um skate leve... Que funciona com magnetização controlada. Ué, Vitor, por que você não faz? Na década de 70, Gurgel apresentou ao país o primeiro veículo elétrico. E foi ridicularizado em redes sociais, nas redes de televisão, Por estar trazendo uma inovação que melhoraria a vida de todo mundo. Deixa eu te falar, né, velho? Essa gente não vale nada. O vizinho aqui está bem prejudicado, hein? E por que eu estou mostrando isso? Eu roubando este drone. Para que vocês saibam que eu posto coisas aqui que são úteis. Se fosse um canal patrocinado e monetizado, Eu mostraria coisas aqui que eu não mostro. Braços mecânicos, por exemplo. Sabeu que eu tenho um projeto de braço mecânico? É, essa gente que perde braço, perna. Ou que já desse um cara perder uma perna em um acidente de carro. Se o Brasil fosse um país sério, Que investe em tecnologia, E não na podridão da política e nas corrupções, Eu teria interesse sim em ter um mega laboratório neste país. Por ora, eu quero deixar o Brasil, Porque eu estou perdendo o meu tempo aqui. Sério mesmo. Para você ter uma ideia, no Japão, As crianças de 5 anos precisam fazer uma prova Para terem direito de entrar na escola. Se elas não passarem na prova, não vai não. E ai dela, se não passar, A chibata come em casa de um jeito, Que a bunda fica maior do que a da mulher melancia, fi. Beleza. Bindado, funcionando, né? Agora eu vou desligar essa bosta aqui. E vou desligar essa outra bosta aqui. Vai demorar um pouquinho, né rapaz? Afinal, o drone não está em voo. Quando o drone está em voo, Ele está em flight. Ai fica mais fácil para eu roubar um drone. Durante o voo mesmo. Eu já fiz isso algumas vezes. Quando houve necessidade, Eu moro perto do aeroporto aqui. Eu não vou dar mole de um drone cair lá, E as vieras que me encheram, sabe? Na hora que eu vi um maluco brincando com o drone, Ele foi lá, Peguei a frequência dele e roubei. E eu usei um daqueles controles normal, Turnigy 9X, eu acho. Acho que foi isso. Para roubar um drone dele. Aqui está demorando. Eu vou desligar e ligar de novo, tá? Que arroto bom. É de... Caos, Monster, Juicy, Energia, Mais, Suco. Fantástico e de laranja. Esse bestóbulo vai comprar mais. Não se esqueçam, agora está no de cá, tá? Mas por que eu estou mostrando isso? Porque esse drone cria de capiroto da moléstia Está com aquele defeito de abaixar o gimbal. Olha lá, está no gimbal dele agora. Faca no gimbal, rapaz. Faca no gimbal. Deixa eu levar isso aqui para cá. Vocês que tem esses drones C-Fly, Sabem que para fazer bint, Vocês tem que entrar no aplicativo. Mas eu não entrei no aplicativo. Ô, Vitor, mas como... Eu não vou ensinar, Senão vocês vão sair roubando o drone do povo na rua. Foca no gimbal. Está para baixo, não está? Saca só. Vou pôr para cima. Ele já começou a ir para baixo de novo. Não tem que dessa vez, não. Vou até que deixar de lado, Porque eu também preciso ver o que está pegando. Olha lá, começou a ir para baixo. Não estou mexendo, então. Vou pôr para cima e deixar o controle. O capiroto ficou dessa vez. Põe um pouquinho para baixo. Ficou. Um pouquinho para baixo. Ali ele já começa a esboçar uma vontade de descer. Mais um pouquinho para baixo, Aí ele desce tudo de vez. É. Isso nesse gimbal aqui, Desse capiroto selvagem, olha lá. Ele vai até embaixo. Devagarinho até embaixo. 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 Devagarinho até embaixo. Beleza. Vamos sair fora desse capiroto. Esse é o controle do cara, tá? O drone dele, esse aqui eu já troquei. O botão funcionou. Depois de um tempo, o problema voltou. Esse aqui é o que eu tenho pouco código. Olha o povo querendo saber Que botões que eu estou apertando aqui, velho. Ou, quando se trata de programação, De arduino, de robótica, Tem código para tudo. Para vocês terem ideia, Sabiam que aqueles computadores velhaços Da década de 90, Que eram no Windows 95, Eles já previam entrada Para essa parada USB. Esse trocinho USB. Você coloca. Agora nós vamos ver, Depois que fizer o bind, Nesse controle de cá. Vocês vão ver que coisa mágica E sobrenatural. E nesse controle aqui, O drone não está fazendo aquela descida Psicopata que ele faz. Olha lá, já fez bind. Vindadão. Agora vamos ver de novo. Eu tenho um pouquinho, Porque tem um negócio de hora. Olha lá. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para cima. Para cima. Para cima. Para cima. Está bindado. Está bindado normal, tá? Aí, o que é que rola? Esse controle aqui, O problema não está aparecendo. Nesse daqui está. Era um dano físico. Troquei essa paradinha, Que estava tão surrada de mão. E se a pessoa estava voando. Isso mata mesmo, o drone. Agora, hoje eu vou tentar mais uma vez, Uma solução para esquimbar. Porque nesse controle aqui, Ele não dá o defeito. Olha lá. Vamos pôr para baixo de novo. Pare. Ali ele fica. Vou ir mais um pouquinho. Ficou. Ficou legal. De boa. Subi. Ele mantém. Não desce. Exatamente onde eu deixei. Eu tenho que ver de lado também, Que aqui está ruim. Olha aí. Fica exatamente no lugarzinho. Aí eu passo para o dali, E vou passar de novo. Eu vou guardar esse controle. Para todos os efeitos, É o que tem. Um simbolozinho aqui. Blá, blá, blá. Ai, ai, ai. Já estou cansado. Vamos ligar esse aqui, Que é o cria do cão. Que está dando esse problema. Aí eu fico pensando. Eu aqui tentando um mau negócio, E o dono. E aí, deu certo o envio? Claro que não. Claro que não deu certo. Eu sempre envio imediatamente O código de rastreamento. Eu fiquei meses aqui Falando a mesma coisa. Que se eu não enviei Um código de rastreamento, É porque com total certeza Não foi enviado. Aí a pessoa fica assim, ó. E aí, deu certo o envio do meu drone? Oh, é mesmo. Esqueci de enviar. Ou então, oh, é mesmo. Já enviei. Esqueci de mandar o código. Ai. Bom, então vocês estão vendo Na prática Que é possível roubar um drone Durante o voo. Então fiquem espertos. O povo anda usando Uma arma laser Para bater drones. Que bobeira. Se houvesse patrocínio no Brasil A tecnologia, Eu já estou com A projeto pronto, né? De um controle universal Para roubar o drone em voo. Na verdade, Eu não vou apresentar isso Por enquanto, Porque senão O que vai ter de gente Roubando drones por aí, né? Mas saibam que isso é possível. Você está com o seu drone voando Não é seguro Você não tem segurança nenhuma Se eu estiver por perto, não. E caso algum terrorista Pense Vamos sequestrar esse doidão Aí ele vai fazer Tudo que a gente quer Vai nessa, filho. Eu sou duro Igual uma rocha Dá para nascer o humano Que vai arrancar Alguma informação de mim, tá? Vamos lá. Está para baixo, hein? Já estou pondo para baixo. Olha lá. Vou botar para cima E ele volta para baixo. Olha ali. Não estou mexendo em nada. É estranhinho. Eu vou tentar mais uma vez Com esse drone Eu vou botar tudo lá em cima Para que vocês vejam Que ele trava Quando está todo para frente Ele trava Se a pessoa precisar descer um pouquinho Ele dá mais uma travada Se desceu mais um pouquinho Aí ele já vai direto Eu vou tentar hoje Corrigir mais uma vez Esse defeito Mas caso não seja corrigido O dono já fique ciente De que Precisará de um outro controle, tá? Quer dizer Não é garantido Eu teria que fazer o BIND E a configuração aqui Dentro da minha humilde residência Vamos lá Vamos mexer nesse drone de novo Mais um fantasma, hein? Puta explicação, né não? Num vídeo Eu falei sobre meus dois projetos Na verdade Eu devo ter uns 15 20 projetos diferentes Não é projeto assim Eu sonho em construir Uma parada Não São projetos Onde eu já tenho Inclusive Eu vou mostrar para vocês Uma parada aqui, tá? Eu tenho inclusive O esquema elétrico Vamos colocar o do O do patins Nossa Calma aí Aguenta a mão Beleza Isso aqui é um esquema elétrico De um Um esquema elétrico não Isso aqui é uma explicação A respeito De um skate Que movimentaria com a magnetização controlada Aqui seriam os dois polos Da magnetização controlada Essa magnetização controlada É independente de haver metal Ela trabalha com a própria Com o próprio geomagnetismo Aí eu tinha um problema Que é o seguinte Ir para a frente E para trás É muito tranquilo Assim como ir para um lado E para o outro Mas como fazer o deslocamento Desse skate Na verdade não é nem elétrico Trabalharia com magnetismo controlado Para fazer essas curvas laterais Sendo que Os dois polos Estariam Numa posição ruim Para isso Daí eu pensei Utilizemos A própria estática Do corpo humano Para provocar o geomagnetismo No seu deslocamento Para os lados Quem é cientista Vendo essa explicação Minha está assim Porra velho Que da hora Tive um orgasmo Quem não é Vai pensar alguma coisa do tipo Não entendi nada Mas esse cara é lunático O corpo humano Tem capacidade suficiente Para acender uma lâmpada É Sabe por exemplo O momento do orgasmo feminino Eu falo orgasmo Não é aquilo que as mulheres fingem Que estão tendo com vocês não A mulher gosta de rolões É Isso mesmo Não se engane A mulher não gosta de homem Com peru pequeno A menos que tenha muito dinheiro Aí elas gostam Mas o orgasmo O momento de orgasmo feminino Quinze mulheres Aquela energia Produzida naquele momento Seria o suficiente Para manter Acesa uma lâmpada Sobre o drone Eu vou abrir ele mais uma vez E vamos tentar mais uma vez Pôr juízo no drone Todos os outros Que estavam com problema de descida Já foram embora Só esse aqui Que ficou para trás Complicado Vamos nessa Foi Nesse fantasma aqui Eu não mostrei muito Da manutenção não Senão meus vídeos Ficam tudo iguais É o controle dele Tá Deixa eu mostrar Que o outro ainda está aqui Deixa ele quietinho ali Vamos ligar para ver Oh na verdade Esse drone aqui Desde quando ele chegou Toda vez eu arrumo O problema volta Eu arrumo O problema volta Vamos ver aqui Como é que está Eu tenho que deixar de lado Porque eu também preciso ver Espera ele fazer binde É um troço brilhante Aqui em mim Olha lá Está mexendo ali o trem Deixa eu ver Não dá para eu ver direito Resbinde O guimbau ficou parado Bom Ele não desceu Desceu sim Ah não sei o que eu faço Mais com esse drone não Olha lá Na moral Tem vezes que ele desce Tem vezes que não desce Olha lá Fixou Desceu um pouquinho Você desce um pouquinho Você põe para cima E ele para Isso é mais que faz Aqui esse troço Você vai até lá em cima Ele quieta Aí parou Continua Parou Não é nenhum mau contato não Eu já troquei O que tinha que trocar de peça Mas aí eu pude mostrar a vocês Que tem drone que realmente É fantasma agórico Está quietão Esse daqui é um fantasma lendário Eu mostrei no vídeo Que com outro controle Ficou bom Complicado A C-Flight tinha um drone Maravilhoso na mão Aí pensou assim Ah não Está bom demais para a civilidade Vamos estragar esse drone De alguma forma Eu vou fazer os testes de voo Porque aqui eu não calibrei Não dá para calibrar um drone Com qualidade Sem satélites E o tempo está tão sinistro Olha lá no centro Já está chovendo Daqui a pouquinho chega aqui Hoje o dia é dedicado Aos fantasmas São aqueles drones Que vieram para cá Para tirar o meu sossego Porque junto com os drones Vêm os donos Complicado Tem drone que chega aqui Todo quebrado Hoje se houver ainda tempo Eu vou mexer no S4 Que o drone voa De um bairro ao outro Foi impressionante Vamos nessa aí Amanhã vai ter o sorteio Olha eu sempre tenho Uma agenda de compromissos Amanhã eu sorteio do drone Para mulheres E depois O próximo compromisso É enviar certificados Dos alunos Depois o próximo compromisso É fazer um bazar Eu nunca passo nada Na frente Desde novembro Eu falava Primeiro vou fazer O sorteio do drone Depois o encerramento Do curso Agora eu dei uma ideia Do bazar Eu nunca falo Opa pera Deixa eu fazer isso aqui primeiro Ah não isso aqui primeiro Isso aqui outro primeiro Por eu ser organizado As pessoas A maior parte da humanidade Que não é organizada Me incomoda Porque não tem o mesmo nível De organização Até o meu tempo É cronometrado Cada segundo do dia Mas vamos acabando Mais um fantasma Um C-Fly Até dois Dá até medo Saber qual que é O próximo drone